O Corinthians não joga bem a três partidas, o que está acontecendo com o Timão, mesmo com um treinador que entende de bola, que a gente sabe que é o caso do Vitor Pereira. Eu acredito que é saúde física o problema do Timão, e eu vou sugerir aqui dois volantes que atuam no futebol brasileiro. O Michael pode ser um deles, mas eu vou sugerir dois que atuam no futebol brasileiro, um deles um pouco mais difícil, mas nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala, gente! A situação do Corinthians não é muito boa em relação ao futebol apresentado dentro de campo, os resultados estão até acontecendo, mas não era o que a gente esperava nesse início de trabalho do Vitor Pereira. A gente esperava um time mais intenso, um time que corria, que ia correr o campo todo, que ia atacar a bola, que ia jogar de maneira vertical. Tudo informações que nós colhemos para vocês, os treinamentos em primeira mão. Inclusive, esse jogo vertical, essa questão de marcar alto, o técnico Vitor Pereira gosta de jogar de uma maneira ofensiva, só que a gente tem visto o Corinthians pouco agressivo dentro de campo. Qual o problema do Timão? Já que tem um grande treinador, é muito bom treinador o Vitor Pereira, e tem também grandes jogadores. O problema é que futebol hoje não é feito só de questão técnica, precisa de jogadores que venham correr dentro de campo. E alguns atletas precisam deixar o time titular, e o Corinthians necessita de uma nova cara, porque o Corinthians não pode ter um time de videogame. E eu estou falando isso, tá? Eu, Samir Carvalho, que sempre apoiei que todos os reforços possam jogar juntos nesse time do Corinthians, até sob o comando do Vitor Pereira. Só que eu acho que pelo menos um deles agora tem que sair. Eu vou sugerir dois volantes que podem resolver essa questão do problema de saúde física que o Corinthians tem hoje. Esse assunto já rola lá dentro do Parque São Jorge, que o Corinthians hoje chega com 65 minutos de jogo, 60 minutos, mas 65, 70, o Corinthians acaba parando e igualando com qualquer outro adversário no segundo tempo. Eu costumo dizer, e tenho falado isso nas lives, que esses times menores, eles vêm segurar um resultado, por exemplo, na Neoquímica Arena, eles até, em algumas ocasiões, não só na Neoquímica, se for jogar com o São Paulo no Morumbi, com o Palmeiras no Aliança, eles até seguram bem o primeiro tempo, tentam segurar ali os 45 minutos iniciais, mas no segundo acabam cedendo porque o preparo físico não aguenta ter a estrutura de um clube grande e um clube menor. Você consegue ver dentro de campo isso, principalmente na questão física, com os profissionais que cada clube grande tem, e a gente sabe a estrutura dos times menores fica muito aquém. Agora, o Corinthians está igualando isso, igualou isso, no jogo contra o Guarani, a gente viu um empate por um a um, o Corinthians se classificou nos pênaltis para a semifinal do Campeonato Paulista, porque precisa de um time que corra, precisa de mais pegada nesse time do Corinthians. E aí eu vou sugerir para vocês dois volantes. Um deles é mais fácil de contratar, que é o Marlon Freitas. Eu vou deixar o Maico de fora, porque existe ainda a chance do Corinthians contratar o Maico, depois eu falo no final do vídeo, mas eu vou dar duas sugestões minhas, não é informação, tá bom? Deixar bem claro para vocês que é uma opinião. O Marlon Freitas, jogador do Atlético-Guaniense, tem 26 anos, tem contrato com o Atlético-Guaniense até o fim dessa temporada, ele quer deixar o Atlético-Guaniense, é um jogador que interessaria, por quê? Tem boa marcação, tem estatura, é um volante, acho que tem 1,85m, um pouco mais de 1,85m, é um jogador que se impõe, eu lembro o Corinthians do Silvinho, naquelas eliminações para o Atlético-Guaniense, parecia que o Corinthians com o Ramiro, o Gabriel, enfim, parecia que estava jogando com um time de gigantes contra o Atlético-Guaniense, e o Marlon Freitas era um deles e joga muito bem, chega lá na área, esses dias mesmo o Atlético-Guaniense ganhou de 1x0 com o gol dele, é um volante que tem pegada, tem saúde, tem técnica e sabe chegar lá na frente, marca bem, corre, é disso que o Corinthians precisa, tá? Na minha opinião hoje, a gente vai acompanhando o trabalho, a gente vai vendo o que precisa mudar, a gente tem que analisar futebol, é claro que a gente tem o nosso lado torcedor, mas quando a gente tem o nosso lado profissional, de jornalista, de um analista de futebol, a gente tem que ir acompanhando passo a passo, jogo a jogo, e tentar pensar como técnico, o que pode mudar, o que vai resolver nesse time do Corinthians, o Corinthians precisava disso hoje, o Corinthians precisa disso hoje, de dois volantes que corram, que corram bastante, que tenham pegada, que tenham marcação, e deixa ali na frente Juliano e Renato Augusto na armação, o Willi e Roger Guedes, você faz esse quarteto jogar, você coloca o Marlon Freitas da vida, e o Michael, por exemplo, e põe esses outros jogadores para atuarem. O outro jogador, que aí eu acho mais difícil de contratar, é o Guilherme Castilho, que está no Atlético Mineiro, jogador que arrebentou na temporada passada jogando pelo Juventude, o Corinthians poderia jogar com dois volantes, o Marlon Freitas e o Guilherme Castilho, o Renato Augusto e o Juliano, o Willi e o Roger Guedes. O Paulinho entrava no segundo tempo, enfim, o Corinthians teria outras opções aí para colocar na segunda etapa. São jogadores que, pelo menos o Marlon Freitas deve ser um jogador barato, tem contrato com o Atlético Goianiense até o fim dessa temporada. O Castilho já é mais difícil, é um jogador que não tem sido utilizado pelo Turco no Atlético Mineiro, foi utilizado três vezes só nesse ano, apesar de ter chegado com esperança de que poderia render muito, ele pertencia ao Atlético Mineiro, estava emprestado à Juventude, o Atlético pediu de volta, mas não tem sido utilizado. Mas mesmo não sendo utilizado, o contrato dele que ia até o fim de 2024, recentemente, agora, no início do mês, foi renovado até o fim de 2025, porque o Atlético não é bobo, sabe que ele tem qualidade. O Rodrigo Caetano, inclusive, deu entrevistas dizendo que todo dia recebe três, quatro consultas e empréstimos pedindo em relação ao Castilho, mas eles não querem emprestar o Castilho de novo. Enfim, não custa nada tentar, o Corinthians é outra coisa, é um time grande. É claro que o Atlético não vai querer também reforçar o Corinthians na temporada. Eu nem sei se o Cifute do Corinthians hoje está de olho nisso. Ô Cifute, eu estou aqui dando dicas, estou fazendo a minha parte aqui como jornalista, tá bom? Marlon Freitas e o Castilho. Agora, negociar, também não dá para ficar contratando jogador também só de oportunidade de mercado. O Corinthians vai viver disso até quando? De ficar contratando só jogador que fica livre no mercado, que não precisa pagar nada. Está na hora de chegar e ir lá e contratar alguém e falar, eu quero esse jogador, eu tive uma... Eu estou contratando agora por necessidade. Meu time hoje precisa de volantes, que tenham pegada, que saibam sair jogando, que vão correr o jogo todo e deixar, senão vão matar o Renato Augusto, hein? Renato Augusto hoje é jogador que está correndo demais, joga muito, vão matar o Renato Augusto desse jeito. Então, colocaria esses dois volantes, se o Castilho for uma contratação impossível, eu já estou reconhecendo aqui que é muito difícil. Só estou sugerindo porque são jogadores que eu gosto. Agora, se não der o Castilho, por exemplo, traz o Maico, o Maico e Marlon Freitas. Aí joga lá Renato Augusto e Juliano, joga o Willian e o Roger Guedes, depois pode mudar no segundo tempo, põe o Júnior Moraes no lugar de um, põe o Paulinho no lugar de outro, enfim, deixa esses dois volantes correrem. Porque uma coisa está certa, o Duque Heróis não é jogador para o Corinthians. Talvez, talvez para participar dos treinos, completar os treinos, não é jogador para o tamanho do Corinthians, me desculpe. Não marca, se posiciona mal, não chega junto, não entra para uma dividida. É um jogador que não dá bote, é um jogador que não dá carrinho, é um jogador que trota em campo, é um jogador que não adianta o Renato Augusto vir na defesa, dar carrinho e vir na defesa buscar, porque ele vai sair e toca de lado. Aí o Renato Augusto tem que vir buscar. Está acontecendo o que acontecia com o Gabriel, o que adiantou então? A mesma coisa, só que o Gabriel, todo mundo pegou pilha, eu também pedi a saída do Gabriel do time, todo mundo... Agora, e o Duque Heróis? Não dá, não é jogador para o Corinthians. O Xavier, nos treinos, nunca mostrou que também dá para ser jogador ali titular. E quando entrou também, não brilhou, não mostrou o que quer. O Rony, eu também já desisti, infelizmente também não dá. Então, não tem como, para mim o Corinthians tem que ir no mercado e contratar esses jogadores. Agora, tem aí dois que vão voltar, o Tiaguinho e o Léo Santos. Eu gostei de algumas partidas do Léo Santos como volante na Ponte Preta. Vai dar certo no Corinthians? Não sei, então tenta pelo menos. Agora, que o Corinthians precisa de uma saúde física, de uma correria. Jogadores que corram dentro de campo, precisa. Esse é o problema que o treinador tem e para colocar, e para executar o que o Vitor Pereira quer em relação ao futebol, a sua metodologia de trabalho em campo, vai ter que mudar. Porque não vai dar para jogar com o Paulinho, com todos eles, infelizmente. Pode entrar no segundo tempo, vai ser ótimo você ter um Paulinho entrando no segundo tempo. Enfim, você ter jogadores ali que possam entrar. Você tem um Adson no segundo tempo. Você pode ter um Júnior Moraes no segundo tempo, um Mosquito no segundo tempo. Puxou de bola. Agora, essa questão do meio campo tem que ser ajustada. Eu estou sugerindo dois jogadores, o Marlon Freitas. Para você ter uma ideia, eu estava lendo uma matéria sobre o Marlon Freitas. Ano passado ele sofreu uma lesão no pé esquerdo, um edema ósseo, e desfalcou o time bastante. Foram mais de dez jogos. Só para você ter uma ideia, o aproveitamento com o Marlon Freitas em campo, no brasileiro, do Atlético Goianiense, com o Marlon Freitas em campo, era de 51%. E sem o Marlon Freitas caiu para 36%. Tamanha dinâmica que ele dá. O jogador tem saúde, que corre, que sabe o que faz com a bola, é alto. Eu acho que seria um bom volante. E esse daria para o Corinthians contratar. Eu acho mais fácil. Agora, o Castilho é um jogador mais complicado. O Castilho, então, também, eu fui pesquisar sobre o Castilho. O jogador tem 22 anos. É um jogador também de 1,80m. Bem interessante. E ano passado, pelo Juventude, ele disputou 46 jogos. Marcou oito gols. É um volante, tá? Marcou oito gols e deu seis assistências. Foi titular absoluto do Juventude. Eu considero aí dois bons jogadores. Também está na hora do Corinthians voltar a contratar, sabe? Ter visão. Poxa, vamos ali. Foi assim que conseguiu o Ralf. Foi assim que conseguiu o Paulinho. Entendeu? Então, tem que tentar. Ah, não ficar trazendo jogadores que já passaram da idade. Enfim, começar só com oportunidades de mercado. Eu costumo dizer o seguinte. Desde o último jogo aí contra o Guarani. Esse time do Corinthians foi montado por oportunidades. Esse time do Corinthians não foi montado pelas necessidades que o elenco precisava. Que o time precisava. Bom, precisamos de um ponta de beirada que vai no um contra um. Que vai driblar. Vamos lá no mercado buscar. Não, não. O Corinthians contratou oportunidades de mercado. Oportunidades. Ó, surgiu a oportunidade do Willian. Sem críticas, claro. Willian e Renato Augusto. O Juliano, vamos pegar. O Paulinho, talvez nem precisava mais. Mas vamos pegar. Foram só muitas delas oportunidades de mercado. Então, na hora do Corinthians fazer algumas contratações. O Maicon tem chance ainda? Tem. Já tem aí um salário acertado com o Corinthians para ganhar meio milhão, 500 mil mensais por mês. Só que o Chaco da Donéstia quer fazer dinheiro com ele. Enquanto não esgotarem as chances lá de ele ser negociado no futebol europeu, o negócio não vai ser concretizado. Mas o Corinthians tem esperança. Então, traz o Maicon e o Marlon Freitas. Imagina esse time com o Maicon e o Marlon Freitas, com o Juliano, o Renato Augusto, o Willian e o Roger Guedes. E aí, depois a gente brinca aí com essa formação. Vai melhorar muito, hein? Pelo menos é a minha opinião, tá bom? Agora eu quero a sua, tá? O que você acha de Marlon Freitas e o Castilho no Corinthians? Gostou? Maicon? Os três. Traz os três logo, hein? O que vocês acham? Ah, mas e o dinheiro? Se vira. Tem que arrumar dinheiro, tá bom? Olha só. Comenta aqui embaixo. Dá a sua opinião sobre esses jogadores. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se inscreva no canal. O canal tá crescendo mais e mais. Tem muita novidade que vem por aí. Vocês vão ficar de boca aberta. O canal vai realmente continuar avançando. Então, e precisa de você. Se inscreva no canal pra gente alcançar 90k. Vamos embora. Em busca aí dos 100 mil inscritos. E embora também continuar informando vocês. Informação na temperatura certa. Demos a escalação em primeira mão antecipada um dia antes. Sempre trazendo os bastidores do Corinthians. Enfim, tudo em primeira mão pra vocês, tá bom? Quero pedir pra vocês também darem uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista. São quatro planos. Os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial, tá? O cafezão e o café especial dá direito você participar de vídeos comigo. E você também no plano do café especial pode participar do grupo de WhatsApp do canal Café do Setorista. Tá certo? Não se esqueça que tem Café da Fiel. De segunda a sexta-feira. O programa que mais cresce no YouTube que fala de Corinthians. Não se esqueça também, tá? Que nesse domingo tem pré-jogo e pós-jogo, tá? Pré-jogo do clássico Corinthians e São Paulo no Morumbi, tá? São Paulo e Corinthians. Corinthians e São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista. Também tem o pós-jogo. Fica ligado aqui nos horários, na programação. E a gente vai continuar falando muito, muito, muito do Corindão. Tá certo? Até o próximo vídeo. Até o próximo café. Um forte abraço. Valeu.